Eu vou te falar, Fátima, a gente só pode falar com propriedade sobre aquilo que você experimentou. Então, eu falo com tanta paixão, porque eu experimentei. Eu tive uma parasitose grave e tive algo assim como uma inflamação, infecção generalizada. E minha pele mudou, meu corpo inchou, ficou tudo muito diferente e eu, super ligada em alimentação, em medicina natural, fitoterapia, foi por esse caminho que eu fui. Eu fiquei, queridos, nove meses atrás de algum processo de cura dessa parasitose, desse estado físico em desequilíbrio. Na época, eu cheguei a importar uma erva do Canadá, que diziam que era boa, tomei a erva. Olha, nada me melhorava. Depois de nove meses, eu falei, não vai dar mais, vai dar mais? Eu vou tomar antibiótico, antifúgio, eu vou para o hospital e tomei. E não vou dizer que não adiantou nada, eu melhorei e depois tudo voltou. Porque a minha experiência é que a alopatia, a medicina do hospital, ela é muito boa. No estado grave, osso quebrado, não sei, que você precisa de uma ação imediata, ela resolve rapidamente o sintoma. Mas a causa, ela não vê ainda. Tem essa restrição. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu melhorei e depois... Melhorou os sintomas. Melhorou os sintomas, porque depois de algum tempo, na verdade foi muito pouco tempo, foram dez dias depois, eu estava sentindo a mesma coisa. Bom, essa moça que eu encontrei me disse assim, Ah, eu me curei também de uma questão de saúde com alimentação viva. Aí foi de novo aquela luz. O que é alimentação viva? Eu nunca tinha ouvido falar disso. E ela tinha visto, estudado alimentação viva nos Estados Unidos e no Canadá. Então, era algo relativamente novo também. Tinha algumas pessoas no Rio de Janeiro fazendo alimentação viva, mas eu nunca tinha ouvido falar. Daí eu chamei ela para vir para minha casa em São Paulo. A gente, ela me ensinou tudo o que ela sabia. Organizei cursos para ela em São Paulo e mergulhei de cabeça nessa história. Para mim, foi uma transformação. Aqueles problemas de saúde, eu resolvi em pouquíssimo tempo. O que não foi resolvido em nove meses. Nem com a medicina convencional, com a alopatia, se resolveu muito rapidamente com um pouquinho de transformação. Não foi muita coisa que eu fiz na época, não. Eu fiz suco verde, me tornei vegana e comecei a comer mais alimento cru. Não foi grande coisa. Em dois meses eu estava bem. Porque modificou o pH do meu organismo. Então, se eu puder dar um conselho só para vocês, o meu conselho é, pela manhã, comece a fazer o seu suco verde. O suco verde é muito simples. As folhas que você tiver disponíveis, com algum elemento líquido. A gente usa muito pepino aqui porque tem bastante. Mas pode ser água mesmo. Folhas verdes e água, ou folhas verdes e pepino. Bate no seu liquidificador. Coa para tomar só o suco mesmo. E toma todos os dias, pela manhã, com um pouco de limão. Isso já vai começar a alcalinizar o seu organismo. Uma pessoa que trabalhava para mim, há algum tempo, ela tinha um nódulozinho de tireoide. Uma pessoa, uma faxineira, diarista. E eu falei só isso para ela. E ela vinha para a minha casa, tomava o suco. E na casa dela, fazia na casa dela. Em seis meses, o nódulo desapareceu. Foi a experiência dela, não estou dizendo que vai ser a sua. Mas é só um exemplo. Então, se eu posso dar um conselho, o conselho é inicie pelo suco verde.